O Dia Amanheceu Boa noite, você não volta Eu te espero há tanto tempo Todo dia à mesma hora Mas você foi como chuva de verão Molhou o chão e foi embora Meu pensamento vai te procurar Faz lembrar seu olhar numa prece Volta pra mim, pois o meu coração Não te esquece Sozinho Sem rumo, sem sonho, sem nada Sem nenhum carinho Eu busco Nas histórias de amor Quem me ajude a encontrar Um novo caminho Sozinho Sozinho Eu nem sei se consigo Mostrar um sorriso Pra minha saudade Eu preciso demais de um amor Pra tirar do meu peito essa dor Que um dia eu pude chamar De felicidade Às vezes eu fico olhando as estrelas no céu E imagino que você pode ser uma delas O que separa a gente São milhares, milhares de quilômetros de saudade Mas um dia eu sei que vou te encontrar novamente Eu juro que nunca mais vou deixar você sair da minha vida Sozinho Sem rumo, sem sonho, sem nada Sem nenhum carinho Eu busco Nas histórias de amor Quem me ajude a encontrar Um novo caminho Sozinho Eu nem sei se consigo Mostrar um sorriso Pra minha saudade Eu preciso demais de um amor Pra tirar do meu peito essa dor Que um dia eu pude chamar De felicidade Eu fiquei sozinho Que um dia eu pude chamar Juro que já fiz de tudo pra me convencer Que eu posso me aceitar sozinho longe de você E nessa briga de orgulho o coração me diz Como pode alguém com tanto amor deixar de ser feliz? Já tentei buscar uma paixão, um novo sentimento Mas você não sai nenhum segundo do meu pensamento É loucura tentar te esquecer, querer ficar sozinho Tanto tempo Vai, prepara a vida inteira pra te esquecer E mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer Buscando em cada rosto ver o teu sorriso Vai haver uma saudade quando eu me lembrar Do seu jeito gostoso e doce de me amar De tanto te querer vou perder o juízo Não te quero mais, eu sei que te preciso Juro que já fiz de tudo pra me convencer Que eu posso me aceitar sozinho longe de você E nessa briga de orgulho o coração me diz Como pode alguém com tanto amor deixar de ser feliz? Já tentei buscar uma paixão, um novo sentimento Mas você não sai nenhum segundo do meu pensamento É loucura tentar te esquecer, querer ficar sozinho Tanto tempo Tanto tempo Vai, prepara a vida inteira pra te esquecer E mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer Buscando em cada rosto ver o teu sorriso Vai, bater uma saudade quando eu me lembrar Do seu jeito gostoso e doce de me amar De tanto te querer vou perder o juízo Não te quero mais, eu sei que te preciso Vai, levar a vida inteira pra te esquecer E mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer Buscando em cada rosto ver o teu sorriso Vai, bater uma saudade quando eu me lembrar Do seu jeito gostoso e doce de me amar De tanto te querer vou perder o juízo Não te quero mais, eu sei que te preciso Não te quero Não te quero mais, eu sei que te preciso Preciso Não me deixe aqui sozinho Não me jogue fora Não me abandone, não me mande embora Sabe que eu não vivo longe de você Liga ao menos pra saber Como eu estou passando Quebra esse silêncio, não sei até quando Eu vou ficar sonhando à espera de te ver Pare um pouco e pense o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Eu acho que esse sonho não chegou a mim Amor, escuta o coração de chama dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Não me deixe aqui sozinho Não me jogue fora Não me abandone, não me mande embora Sabe que eu não vivo longe de você Liga ao menos pra saber Como eu estou passando Quebra esse silêncio, não sei até quando Eu vou ficar sonhando à espera de te ver Pare um pouco e pense o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Me diz que esse sonho não chegou ao fim Amor, escuta o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Amor, escuta o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Do meio dia tava um calor arretado Quando ela foi chegando já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher, que avião Tomando água de coco era uma tentação Virava o coco na boca, dava uma lambidinha Derramava água na roupa e ficava molhadinha Naquele jeito gostoso atiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco no seu beijo Ela segurava o coco e alisava o canudinho Pra me deixar susto o fogo, dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o fogo e também meu coração Eu além daquela sede parecendo um coco verde Que ia rapaz cada mão Era um sol do meio dia, tava um calor arretado Quando ela foi chegando já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher, que avião Tomando água de coco era uma tentação Virava o coco na boca, dava uma lambidinha Derramava água na roupa e ficava molhadinha Naquele jeito gostoso atiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco no seu beijo Ela segurava o meu desejo Ela segurava o coco e alisava o canudinho Pra me deixar susto o fogo, dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco e também meu coração Eu além daquela sede parecendo um coco verde Que ela passava a mão Ela segurava o coco e alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco e também meu coração Eu além daquela sede parecendo um coco verde Que ela passava a mão Eu além daquela sede parecendo um coco verde Que ela passava a mão Eu além daquela sede parecendo um coco verde Que ela passava a mão A CIDADE NO BRASIL 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 No teu sorriso tão lindo O coração me mandou te dizer Espera amor, já tô indo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Yeah, yeah, yeah O vazio desta casa é maior que o oceano Tenho todo o amor do mundo, mas não tenho quem eu amo Passo o tempo olhando as ruas e essa minha dor não some Me faz falta o teu sorriso, solidão tem o seu nome Tenho o seu nome O meu pensamento a todo momento Vai te buscar Sem te encontrar A saudade entra em meu quarto e deita Vem pra me amar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Quem me olha te ver Basta só procurar Não me vou odiar A saudade entra em meu quarto e deita O meu pensamento a todo momento O meu pensamento a todo momento vai te buscar Sem te encontrar Sem te encontrar A saudade entra em meu quarto e deita Vem pra me amar Em seu lugar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Tudo lembra você Quem me olha te ver Basta só procurar No meu olhar E a paixão E a paixão vem dizer E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Quem me olha te ver Basta só procurar No meu olhar 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 O seu jeito de amar E a paixão vem dizer Nãoalition a todo momento vai te buscar Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio, obedecei meu coração e parei Parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Piscicina, buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo, de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi fulbido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a contínua dessa vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo, de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi fulbido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar Não esquecer de me achar Quem foi que roubou De mim o teu sorriso Quem foi que escondeu Sua alegria A boca que eu beijei Não tem mais emoção Ficou calada e nem me diz Onde irá Seus olhos andam tristes Perdidos pela casa Seus passos não encontram Meu caminho Será que o outro amor Tocou seu coração Deixando a minha vida triste Sem direção Espera Não fuja Me conta o que aconteceu Quem plantou o espinho em seu caminho Não fui eu Não fui eu Espera Não fuja Não solte assim a minha mão Me ajude a não perder você Pra solidão Seus olhos andam tristes Perdidos pela casa Seus passos não encontram Meu caminho Será que o outro amor Tocou Tocou seu coração 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 Não fui eu, não fui eu Espera, não fuja Não solte assim a minha mão Me ajude a não perder você Pra solidão Espera, não fuja Me conta o que aconteceu Quem plantou o espinho em seu caminho Não fui eu, não fui eu Espera, não fuja Não solte assim a minha mão Me ajude a não perder você Pra solidão Me ajude a não perder você Pra solidão Me ajude a não perder você Eu tenho um amigo, um cara muito legal Entrou numa de beber e acabou se dando mal Chega em casa tonto e desmaia no sofá A mulher dele reclama, dorme sozinha na cama Ouvindo ele roncar A danada é uma beleza, uma fera aguada Um avião de mulher está sendo mal amada Ele já não faz aquilo do jeitinho que ela quer Desse jeito meu amigo está correndo o perigo De perder sua mulher Enrola pinga Toma pinga Toma pinga Toma pinga A mulher querendo pinga E ele só fora do ar Café é pinga Almoço é pinga Janta é pinga O homem já tá no quimba E não para de tomar Enrola pinga Toma pinga Toma pinga A mulher querendo pinga E ele só fora do ar Café é pinga Almoço é pinga Janta é pinga O homem já tá no quimba E não para de tomar Eu tenho um amigo Um cara muito legal Entrou numa de beber E acabou se dando mal Chega em casa todo E desmaia no sofá A mulher dele reclama Dorme sozinha na cama Ouvindo ele roncar A danada é uma beleza Uma fera aguada Um avião de mulher Que está sendo mal amada Ele já não faz aquilo Do jeitinho que ela quer Esse jeito meu amigo Está correndo o perigo De perder sua mulher Enrola pinga Toma pinga Come pinga A mulher querendo pinga E ele só fora do ar Café é pinga Almoço é pinga Janta é pinga O homem já tá no quimba E não para de tomar Enrola pinga Toma pinga Come pinga A mulher querendo pinga E ele só fora do ar Café é pinga Almoço é pinga Janta é pinga O homem já tá no quimba E não para de tomar Enrola pinga Toma pinga A mulher querendo pinga E ele só fora do ar Café é pinga Almoço é pinga Janta é pinga O homem já tá no quimba E não para de tomar Enrola pinga Toma pinga Come pinga A mulher querendo pinga E ele só fora do ar Café é pinga Almoço é pinga Janta é pinga O homem já tá no quimba E não para de tomar Janta é pinga Eu gosto quando você fala com o meu coração Dizendo tudo e acendendo a luz do teu olhar Me pede pra você de um jeito que eu não consigo Dizer que não, dizer que não Eu gosto quando você faz aquilo que eu pensei De um jeito bem melhor ainda do que eu sonhei E ler meu pensamento como se vivesse em mim Ligando todos os botões das minhas emoções Eu gosto quando de repente a gente faz amor Sem procurar exatamente o melhor lugar E faz a minha vida ter sentido e direção Que às vezes fica tão confusa sem a tua mão Eu gosto sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Eu gosto sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Eu gosto quando de repente a gente faz Eu gosto quando de repente a gente faz Eu gosto quando você faz aquilo que eu pensei De um jeito bem melhor ainda do que eu sonhei E ler meu coração E ler meu pensamento como se vivesse em mim Ligando todos os botões Ligando todos os botões das minhas emoções Ligando todos os botões das minhas emoções Eu gosto quando de repente a gente faz amor Sem procurar exatamente o melhor lugar E faz a minha vida ter sentido e direção Que às vezes fica tão confusa sem a tua mão Eu gosto sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Eu gosto sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Eu gosto sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Eu gosto sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Meu coração bate forte demais Quem é que garante que não vou chorar Se eu ficar sozinho não vou segurar Lágrimas que rolam não voltam pra trás Um amor que vai é uma mágoa a mais Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Quero colo Quem é que garante que não vou chorar Se eu ficar sozinho não vou segurar Lágrimas que rolam não voltam pra trás Um amor que vai é uma mágoa a mais Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Quero colo Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero com você 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 Seu corpo é uma fonte Quero com você 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 Seu amor é uma semente Quero com você No meio da noite Quero com você 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 Quero com você